Vitoria Fluminense. Torcida do Fluminense se irrita com escolha de árbitro que foi flagrado em vídeo comemorando vitória do Flamengo. Fala Tricolor de toda a terra, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. A escolha dos árbitros para os grandes jogos de futebol sempre foi um tema delicado e que suscita muitas discussões entre os torcedores. Recentemente, uma torcida de diversos clubes, em especial do Fluminense, demonstrou um profundo descontentamento com a designação do árbitro de Wagner do Nascimento Magalhães para apitar um dos clássicos mais aguardados do futebol brasileiro, o famoso Fla-Flu. A orientação da torcida não é apenas um reflexo da rivalidade entre os dois times, mas sim uma expressão de preocupação com a imparcialidade e a competência dos árbitros nas partidas decisivas. Wagner do Nascimento Magalhães, apesar de sua experiência histórica como árbitro, tem sido alvo de críticas por suas atuações polêmicas em jogos anteriores, o que gerou uma desconfiança generalizada em relação à sua capacidade de condução um clássico tão importante de forma justa e imparcial. A escolha do árbitro para um jogo de tamanha não é apenas uma técnica, mas também uma decisão estratégica que pode influenciar diretamente o destino da partida e, consequentemente, o destino dos tempos envolvidos. Portanto, é natural que os torcedores expressem sua insatisfação quando percebem que a integridade do jogo pode estar comprometida. O que achou da notícia torcida Tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Flusão no YouTube.